Vem chegando o Dudu, o giro dos motores começa a aumentar Eles começam a apertar o pé da direita E a partir de agora é pé pra baixo e velocidade pra cima E está aberta a Silverado, 600 estocar Uma corrida histórica aqui em Goiânia Larga muito bem o Dudu pra manter a primeira posição O Atila vem pra cima ali do Gaetano pra tentar ser o segundo Casagrande observa um pouco mais a distância O Felipe Fraga fica, o Suzuki vem pra cima E aí já tem carenagem pegando no pneu o carro do Matias Rossi Danificado ali o carro do Matias Estourou já Estourou tudo e vai complicar quem está atrás dele Se for óleo vai complicar pra fundo aí Aí complicou o óleo do carro do Thiago Camilo E aí a gente tem que esperar a imagem no carro do Matias Aparentemente esse toque já ia e essa fumaça Está vindo de frente Está vindo lá da frente, pode ser que tenha sido toque lateral Aí o Tony levantou Com o Cudaíra Exatamente, já levanta ali o poeirão É, agora a gente já começa a ter noção Olha lá o toque do Camilo O Camilo tomou um toque do Júlio Campos E junto foi o Matias Rossi nessa O Tony vinha ali atrás e tentou E o Salas Salas pegou inteiro no carro do Matias Tem que ver como é que está o Matias nessa situação aí, né? Olha só Vamos ver o que os caras de camisa azul vão decidir, né? Como você costuma falar Exatamente Eu acho que essa fumaça é só dos pneus traseiros mesmo Sim Tomara que seja, né? Que não seja óleo na pista pra facilitar Pra gente ter o reinício de prova É, mas essa fumaceira de trás do carro do Rossi ajudou um pouco, né? Na confusão toda Olha só Aí é um ponto Essa aqui contribuiu mais ainda Essa aqui também contribuiu bastante E aí quando foi ver, ó Ixi, Maria Dias de trovão aí, ó Chama o Tom Cruise E aí o Matias já tinha tomado na porta ali Gaitano é o terceiro colocado Casagrande é o quarto Suzuki é o quinto Zonta vem ali na sexta posição Lá atrás o Cesar Ramos Tenta ir pra cima Rubinho vem pra cima dele também Enzo Elias vem junto E aí ficou o Dudu? É impressão minha O Átila que foi muito bem O Átila veio Não, o Dudu tá ficando O Gaitano tá passando De passagem ali pelo Dudu Vem o Casagrande também Problemas no carro do Dudu, aparentemente Tony Canaan também Vamos acelerando juntos O Átila Abreu vem Gaetano de Mauro é o novo líder de prova Gaetano de Mauro é o novo líder Estamos com janela aberta A Átila vem pra cima do Gaetano, hein O Gaetano na corrida sem, hein Tá completando Bom número Tem um também, né, Bruno Vicari? Tem um também Olha só que espetáculo E ele tem o onze Ele tem o um e o um É a parada de boxe numa prova Com volta de cinquenta segundos, meu amigo Ela é decisiva Não tem jeito A parada de boxe é decisiva Não tem jeito A gente pula o Átila pegando o retardatário já E o Bruno Batista fica pelo lado de fora aí O Gaetano vem pra fazer a ultrapassagem Pra cima dele e traz o Gabriel Casagrande junto com ele Ao contrário da corrida anterior Agora tá todo mundo bem espalhado pela pista Tô dando uma olhada aqui nas paradas de boxe Ai, 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 ai De trinta e sete segundos em relação ao Átila Abreu Que entre os pilotos que já fizeram a parada é o primeiro É a hora decisiva de prova Dá uma balançada ali o Enzo Elias Levanta Poeirão Galera que vem de trás segue no ritmo Com Daniel Serra Com Gabriel Casagrande Com Felipe Batista Com Nelsinho Piquet Os seis vêm juntos E faz um bom tempo que os seis estão juntos A disputa tá linda A disputa tá sensacional aqui em Goiânia E aí tem toque aqui na reta Nelsinho Casagrande Cacá Buen Uma batida forte Agora esquece bandeira vermelha Fim de prova Pneu voando Os carros vêm ali A alta velocidade Massa de novo acertando o pneu Massa ali Vai escapando Vamos ter o Safety Car na pista Safety Car na pista Uma batida muito forte As equipes vão aí observando tudo Depois o pessoal que vinha atrás Teve que achar espaço, né? Não é difícil, hein? Ele bate na mureta Cacá passa ali É atingido O reflexo do Zon Impressionante Impressionante E tem mais a galera de trás Vamos tentar entender ali, ó O Felipe Batista O pneu aqui, ó Com Tem o que fazer Com bandeira vermelha Corrida encerrada Com bandeira vermelha E aí Tava dor na cara, né? Por isso que o Cacá Continuou na pista Tem isso também E aí tem gente celebrando Vitória de Atila Abreu Dobradinha Com Rafa Suzuki em segundo E com Rubinho Barrichello Na terceira posição Dobradinha Da equipe Poli Motorsports E agora o resultado Na sua tela aí Atila em primeiro Suzuki em segundo Rubinho em terceiro Petekoff em quarto Dois Chevrolet Dois Toyotas Daniel Serra em quinto O Bruno Batista E aí aquela foto Tradicional agora Dos três que foram Opa, 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 hein? Opa, opa, opa Os três de confronto